Em apenas uma semana, o presidente Lula conseguiu lançar a imagem do Brasil na lama, defendendo terroristas e relativizando os crimes cometidos contra judeus na Segunda Guerra Mundial. Essa é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No decorrer desta semana, o que já era ruim ficou ainda pior. O Brasil, de forma geral, já estava bastante escandalizado com os absurdos ditos pelo Lula, do contexto do conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. De fato, segundo pesquisas, 83% dos brasileiros discordam do presidente petista, no que se refere a seus absurdos posicionamentos acerca dessa guerra, o que inclui, portanto, grande parte dos eleitores do ex-condenado. O que foi visto nos últimos dias, porém, passou de todos os limites do aceitável. Ao que tudo indica, Lula está empurrando o Brasil para uma crise diplomática completamente desnecessária, motivada apenas pelo seu ego e por suas ideologias mais do que enviesadas. O Molusco já vinha fazendo suas traquinagens desde outubro, ou seja, desde os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas contra Israel. Alguns cínicos da grande mídia classificaram as primeiras declarações do Lula como sendo um posicionamento dúbio, o que é uma óbvia mentira. O Molusco tem um lado claro nessa história, que como sempre é o lado errado. Em momento algum, o presidente se referiu ao Hamas como um grupo terrorista, sendo nisso seguido pela esquerda histriônica brasileira. Para tornar a coisa ainda mais ridícula, Lula recentemente afirmou que as ações de Israel na faixa de Gaza são uma coisa de extrema-direita racista. Mas a coisa ficou realmente esquisita, na falta de um adjetivo melhor, quando estourou o escândalo da Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados Palestinos, a UNRWA. Conforme o exército israelense desmantelava instalações do Hamas, ficou bastante claro o quanto essa agência estava diretamente ligada ao grupo terrorista. Havia inclusive um túnel situado abaixo do prédio da agência, onde se encontrava a maior parte das instalações de inteligência do Hamas, justamente em um lugar que, pertencendo à ONU, Israel não iria bombardear. Circulou também um vídeo mostrando um funcionário da UNRWA ajudando um terrorista armado a esconder um corpo. Na verdade, de acordo com as mais recentes investigações de Israel, pelo menos 9.500 funcionários da UNRWA, de um total de 12 mil, possuem algum tipo de ligação com o Hamas, sendo 440 deles terroristas de fato. Por conta desse escândalo, praticamente todo o mundo civilizado cortou seu financiamento para a agência. Afinal de contas, os países perceberam que, na prática, estavam financiando o terrorismo islâmico por meio da ONU. Mas e qual foi a ação do Lula nesse sentido? Bem, ele criticou o corte dos financiamentos para a UNRWA. Nas suas palavras, abre aspas, é preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia, fecha aspas. Ou seja, de acordo com as ideias do Nove Dedos, desumanidade e covardia seriam o fim do financiamento do Hamas por essa agência. Lula ainda complementou, abre aspas, meu governo fará um novo aporte de recursos para a UNRWA, e exortamos todos os países a reforçar suas contribuições, fecha aspas. Pois é, não obstante todas as provas apresentadas, Lula afirmou que vai continuar dando dinheiro do povo brasileiro para os terroristas. Só que a gota d'água mesmo aconteceu no dia 18 de janeiro, quando em entrevista a jornalistas durante sua viagem à Etiópia, Lula comparou as ações de Israel com o Holocausto. Segue a frase do cachaceiro, que já se tornou fatídica. Obviamente, isso causou bastante comoção em todo o mundo civilizado. É claro que isso, contudo, não se aplica a amigos do Lula, como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Miguel Dias Canel, de Cuba, que teceram loas ao discurso do sapo barbudo. O pior mesmo foi o fato de o próprio Hamas ter parabenizado o presidente brasileiro por seu discurso. Em nota oficial, o grupo terrorista classificou a fala absurda de Lula como precisa. É bom também nos lembrarmos que quando Lula ganhou as eleições em 2022, o próprio Hamas parabenizou o ex-condenado, chamando o molusco de lutador pela liberdade. Ou seja, essa admiração, além de recíproca, é antiga. Porém, o governo de Israel não deixaria a coisa por isso mesmo. Logo na sequência das falas desastrosas do Lula, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, bem como seu ministro de relações exteriores, se manifestaram contra o presidente brasileiro. No mesmo dia, Lula foi classificado como persona não grata em Israel. Ou seja, o chefe de estado brasileiro não é mais bem-vindo por lá. É a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. Além disso, o embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado para ouvir umas boas. Lula, é claro, ficou muito revoltadinho com a repercussão negativa de suas palavras. E sua trupe, sempre muito alinhada ao chefe, saiu logo em sua defesa. Janja, a primeira cuidadora, afirmou que seu tutelado não chamou o povo judeu de genocida, apenas o governo jailense. Pois é, já Celso Amorim, que na prática funciona como o Itamaraty paralelo, afirmou que na verdade não é o Lula que a pessoa não grata, mas sim Israel, que nas palavras do Relações Exteriores do presidente, é um país rejeitado internacionalmente. Já a presidente do PT, Glaze Hoffman, chamou o primeiro-ministro israelense de fascista. Na sequência, Lula em pessoa convocou o embaixador brasileiro em Israel de volta para o Brasil, deixando em seu lugar um subalterno. Mas como quem tem limite a município, o governo petista não iria parar o esperneio por aí. O passo seguinte foi acionar a Corte Internacional de Justiça, em Haia, contra Israel. Isso mesmo, o mais absurdo que isso seja. No dia 20, a diplomata brasileira Maria Clara Paula de Tusco discursou em uma audiência no tribunal, afirmando que Israel estava usando o conflito para anexar territórios palestinos. A diplomata ainda afirmou que o governo brasileiro sugere a exigência de reparação por parte de Israel para o governo palestino em Gaza, entenda-se, é claro, para o Hamas. O mais engraçado de tudo é nos lembrarmos que, em momento algum, o governo Lula representou contra a Rússia no tribunal de Haia. Afinal de contas, tudo que a citada diplomata acusou Israel de fazer, iniciar uma guerra de ocupação de territórios soberanos, com grande prejuízo para os habitantes locais, se aplica de forma acertada à Rússia. Mas você sabe como funciona a típica hipocrisia da esquerda, não é mesmo? Assim, chegamos ao último grande ato do Nine, nessa escalada de conflitos diplomáticos, pelo menos até o momento da produção deste vídeo. Trata-se de um plano, acredite ou não, para expulsar do Brasil o embaixador israelense, Daniel Zonchini. De acordo com fontes do próprio Itamaraty, essa possibilidade já teria sido anunciada ao próprio embaixador, que portanto já estaria mais do que sente dos planos do Lula a seu respeito. O órgão considera que essa seria uma medida drástica e indesejável, mas isso ainda estaria em discussão. É desnecessário dizer o que a expulsão do embaixador israelense significaria para o Brasil. O país na prática estaria cortando suas relações diplomáticas com Israel. Mas por que isso seria feito? Estamos em guerra contra os israelenses? Fomos agredidos de alguma forma? Nossos interesses foram feridos? Ou se trata apenas do ego ferido do protótipo de ditador? Veja como de fato Lula considera o governo e o país como um todo, como uma continuação do seu próprio corpo. Ele é o Luiz Inácio XIII, o presidente Sol, que se acha no direito de romper relações diplomáticas com o país apenas porque sim. Pode isso, Arnaldo? Como libertários nós sabemos bem para que serve o Estado. Para roubar a população, promover violência e guerra, desestruturar a sociedade orgânica e, é claro, para conduzir os piores ao poder. Só que se isso é verdade para todos os estados de forma geral, e é fácil constatar isso, a coisa é ainda mais real quando falamos de governo de esquerda. Em maior ou menor grau, todo governo esquerdista é um defensor de bandidos e um promotor de agressões cruéis contra indivíduos pacíficos. Foi para isso que Lula voltou ao poder, para continuar abrindo os cofres públicos brasileiros ao financiamento do terrorismo islâmico e também de ditaduras socialistas, como as de Cuba e Venezuela, e ele não tem vergonha de assumir publicamente qual é o seu lado nessa história. Portanto, chega a ser divertido ver o malabarismo feito pela grande mídia e pelos passadores de pano de plantão na tentativa de maquiar as besteiras que o cretino fala. Não nos resta qualquer tipo de dúvida, governos são sempre ruins, mas alguns conseguem ser ainda piores. E em matéria de ruindade, é difícil encontrar alguém pior do que o Lula, nos aspectos econômico, legal, moral e, por que não, espiritual. Só não vamos reclamar mais do Lula porque levamos a sério aquela velha máxima, não interrompa seu inimigo quando ele estiver errando. Se o Brasil fosse um país sério, o pé de cana perderia seu cargo por uma série de motivos. Na verdade, ele sequer teria sido reconduzido ao poder para começo de conversa. Porém, não estamos falando de um país sério e sim de uma república de bananas. O pior é que pelo andar da carruagem, não apenas os brasileiros terão essa certeza a respeito de sua pátria. O mundo civilizado já percebe a cada nova fala absurda do Lula que o Brasil é de fato uma casa da mãe Joana. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Paulo Wesley. Inscreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!